Quer saber os hábitos que me ajudam e muito a manter a minha casa sempre organizada? Então fique até o final desse vídeo que eu vou contar todos eles pra vocês. E se você caiu aqui no canal de paraquedas, eu sou a Débora Florenzano, minimalista e mentora financeira. Nesse canal eu compartilho muito conteúdo pra te ajudar a ter uma vida mais leve e com mais dinheiro pra realizar os seus sonhos. Então se você já gostou do propósito desse canal, já se inscreva no botão vermelho aqui embaixo, ativa o sininho pra receber todas as notificações de conteúdos novos. E também já deixa o seu like, que é muito importante para o meu trabalho. E esses hábitos que podem te ajudar a manter a casa sempre organizada, vai te ajudar também a ter mais tempo pra você curtir o que realmente importa pra você, que é isso que o minimalismo prega, não é mesmo? E também a economizar. Eu vou te mostrar aqui o ponto que ele pode te ajudar a economizar. Então vamos lá para o vídeo de hoje. E o hábito número 1 da lista que ajuda demais a manter a casa sempre organizada é organizar as suas coisas, roupas, enfim, tudo o que der, da maneira que você consiga ver tudo o que você tem. Se for organizar em gavetas, organize as coisas na vertical. É aquela dobradura que você consegue deixar em pé as camisas, as blusinhas. Você vai abrir a gaveta e você vai ver tudo aquilo que você tem. E essa organização na vertical não se aplica só em roupas. Você pode organizar as tampas do seu pote dessa forma. Tudo aquilo que der pra organizar em pé é melhor pra você visualizar na gaveta tudo o que você tem. Se você for organizar em prateleiras, o ideal é que seja na horizontal. Dobre as roupas e coloque uma em cima da outra que aí você vai ver tudo o que você tem. A mesma coisa em outros armários que você for organizar as coisas. É melhor na horizontal que você bate o olho e vê tudo o que você tem. E com esse hábito eu eliminei o fato de estar sempre organizando os armários, o guarda-roupa. E isso ajuda muito a gente economizar tempo. Eu só organizo o meu guarda-roupa quando eu tiro tudo de dentro dele pra eu limpar. Pra eu fazer aquela faxina mesmo. E também os desapegos. Isso já ajuda demais a depois não ter que ficar olhando as roupas que eu preciso desapegar. Então faz aquilo de uma vez só e a organização direitinho. Depois é só a gente manter. E é lógico que toda vez que eu lavo roupa, tiro do varal, dobro e vou guardar. Tem essa organização das roupas que estavam no varal. Somente as outras que ficaram lá ficaram organizadas. Porque é muito melhor a gente organizar assim dessa forma. E dessa forma a gente não bagunça. Porque a gente vai pegar as coisas na gaveta na vertical. Então a gente não vai tirar lá de baixo aquela roupa que a gente estava querendo usar. E com isso bagunça de cima. Então isso não acontece. Então a gente já elimina essa necessidade de organizar sempre os armários. O mesmo acontece com as minhas tampas de pote. Nunca some. Fica tudo ali à vista ao meu dispor. O próximo hábito, ele ajuda e muito a gente a não perder dinheiro. Além de manter a casa sempre organizada. É claro. É o hábito de cada coisa ter o seu lugar. Parece óbvio. Mas às vezes a gente esquece de definir um lugar certo para cada coisa. E o que acontece? A nossa casa fica uma bagunça. Porque as coisas não tem o seu devido lugar. Então não sabe onde colocar. E se você não sabe o lugar certo de cada coisa. Fica difícil você se lembrar aonde você guardou tal coisa. Pode acabar perdendo dentro da sua própria casa. E quando você precisar daquela coisa. Você não acha. E assim tem a necessidade de comprar um novo. Aí depois passa muito tempo. E você acaba tendo que comprar aquele item repetido. Que você tinha certeza que você tinha em casa. Mas sumiu. Por falta de ter colocado em um lugar específico. Isso já aconteceu comigo. Gente. Comenta aqui embaixo. Isso já aconteceu com você também. E eu pensei. Nossa. Isso foi um vacilo enorme. Nunca mais vou deixar isso acontecer. E desde então. Eu venho aprimorando. Essa questão de organização. Porque ninguém merece. Ficar com duas coisas duplicadas. Que não tem necessidade. O terceiro hábito. É um pouco difícil de construir em algumas pessoas. Eu sei disso. Mas é muito importante. Chegou da rua com coisas que você comprou. Ou com coisas que você levou. Uma mochila. Já chega e já coloca as coisas que você chegou no lugar. No seu próprio lugar. Porque isso vai te poupar o tempo. De depois ter que ficar catando tudo. Porque aí você senta aí. Colocou a mochila no sofá. As chaves na mesa. Mas não sei o que. Não sei aonde. E não colocou as coisas em seus devidos lugares. Aí a preguiça bate. Porque você sentou no sofá para descansar. E acaba ficando ali a bagunça. Então o hábito de chegar em casa. E já colocar as coisas em seus devidos lugares. Ajuda e muito a gente a manter a casa organizada. Sempre quando eu saio com a minha bolsa. Eu já chego. Já vou para o quarto. E penduro ela. Já chego com as coisas que eu comprei. E já coloco em seus devidos lugares também. Depois eu posso continuar a minha rotina. Que eu não vou ter que parar só para organizar. E isso também evita de gerar estresse. Para as pessoas que vivem dentro da casa. Porque pode acontecer de você deixar as suas coisas na cadeira. No lugar que a pessoa vai tomar o seu café. Aí ela está com pressa. Ela tem que tirar aquilo. Então isso pode gerar estresse também. Então gente. Organização é tudo de bom. E o que eu acho incrível nessa construção de novos hábitos. É que quando a gente vai nesse movimento de se desenvolver. De querer ser uma pessoa mais organizada. A gente organiza melhor a nossa casa. A nossa vida financeira. E tudo fica mais leve. Porque isso reflete até nas nossas relações. Não é mesmo? Então por isso que é importante a gente estar aqui sempre ajudando vocês com isso. Então deixa um comentário aqui para ajudar a gente também. A crescer. A interagir com vocês. Sempre que eu posso estou aqui respondendo. Vai agregar muito valor ao canal. Pode ter certeza. O quarto hábito que deixa a casa sempre organizada também. É o hábito de. Saiu, organizou. O mantra é esse. Saiu, organizou. E os exemplos disso são. Levantou da sua cama. Saiu do quarto. Você pode esperar uns 30 minutos. Uma hora, né? Para a cama ali respirar. Bateu a ventilação ali na sua cama. Travesseiros. Enfim. Depois que você tomou o seu café. Você pode voltar e já arrume a sua cama. Assim. Logo pela manhã. Nas primeiras atividades. Que depois você não vai ficar com preguiça de arrumar. E vai te ajudar a ficar mais focado. Outro exemplo disso. Quando a gente também está no sofá. Às vezes as almofadas saem do lugar. A manta fica ali caindo. Amarrotada. Então levantou do sofá. Já coloca as almofadas no lugar. Arrume a manta. Se o seu sofá tiver manta. Que assim. A sua sala já vai parecer que está toda organizada. Aqui em casa acontece muito isso. Eu arrumo. O sofá parece que eu arrumei a casa inteira. E o mesmo vale para o seu ambiente de trabalho. Terminou de trabalhar ali no home office. Já tira tudo. E coloque no seu devido lugar. Eu faço muito isso. E faz total diferença. E o quinto hábito. Pode parecer também muito óbvio. Que eu sei. Muita gente já falou por aí. Mas às vezes é difícil a gente construir. Esse hábito. Que é o hábito de não acumular louça. Aqui quem é o responsável por lavar a louça. É o meu marido. Então toda vez que a gente termina de almoçar. Ele já lava. E isso colabora muito para a cozinha ficar organizada em si. Porque se ele fosse descansar. E depois fosse arrumar a cozinha. Eu sei que isso não ia acontecer. Ele conseguiu construir esse hábito nele. Que ajudou muito na organização aqui de casa. E nesse hábito da louça. Tem uma questão aqui. Que às vezes eu não concordo muito. Quando as pessoas falam. A lavar as louças. Enquanto você está fazendo comida. Eu sei que esse hábito ajuda e muito. As pessoas a terminarem de fazer o almoço. E já ter a cozinha limpa. Porém vai demorar mais tempo. Se você fizer isso. É o que eu falo com o meu marido aqui. Por isso que eu dividi. E deixei as louças para ele lavar. Depois que a gente almoçar. Porque se eu for toda hora lavar. O que eu estiver sujando. Eu vou demorar mais tempo para fazer o almoço. Porque geralmente eu faço almoço em meia hora. 20 minutos. Porque eu deixo muita coisa semi-pronta no congelador. Então isso ajuda demais na correria. Então não dá para fazer isso. Então comente aqui embaixo. Se você é a pessoa que vai lavando. À medida que você vai sujando. Enquanto faz o almoço. Ou se você é a pessoa que deixa para lavar depois. Porque não dá tempo. Então a gente precisa ver o que cabe na nossa realidade. No nosso tempo ali. Porque eu sei que muita gente trabalha fora. Então não tem tempo para lavar. Então veja o que cabe na sua rotina. E faça de acordo. Faça o seu melhor no tempo que você pode. Mas faça. Não deixe para depois. Aí depois ao longo do dia. Se eu sujo alguma coisa. Eu passo um sabãozinho. E lavo. Coloco no escorredor. No final do dia. Eu já aguardo todas as louças do escorredor. Para acordar com o escorredor vazio. E a cozinha toda limpa. Isso ajuda demais a gente a manter a organização da casa. E antes de falar os últimos hábitos. Eu gostaria de te convidar a se inscrever na lista de espera do meu curso. Pois eu lançarei novas vagas em agosto. Então se você quer ter uma vida financeira mais leve. Com mais dinheiro para realizar os seus sonhos. Se cadastre na lista de espera do meu curso. Que vai estar aqui embaixo para vocês fazerem um cadastro. Que assim que a gente lançar vagas. Vocês que estiverem na lista de espera. Serão os primeiros a ficarem sabendo. E assim vocês poderão garantir o acesso ao bônus exclusivo. Que eu vou liberar apenas para os primeiros alunos do meu curso. Então não deixe de se inscrever na lista de espera. E ficar ligadinhos. E logo abaixo do link da lista de espera. Eu vou deixar também um link para vocês se cadastrarem. E serem avisados das lives que terão. Eu estou programando lives riquíssimas. Para ajudar você na sua vida financeira. E a prosperar. E realizar os seus sonhos. Então não deixe de se cadastrar. Para você não perder. Agora vamos para o sexto hábito. Que é o hábito da gente tirar meia horinha do final do nosso dia. Para organizar a casa toda. Deixar ela assim bem clean. Para quando a gente acordar. A gente já acordar no foco. Porque eu não sei vocês. Mas eu se tiver com a casa desorganizada. Ou com o meu ambiente de trabalho desorganizado. Eu não consigo focar. Eu não consigo ser produtiva. Então é melhor a gente ter essa organização dia antes. E já acordar no pique total. No foco. Para a gente não perder a nossa produtividade. Comenta aqui para mim se você também é assim. Se você não consegue se concentrar com a casa bagunçada. E o sétimo é. Não acumule nada em sua casa. Que você não esteja usando. Porque quando a gente vai acumulando coisas que a gente não usa. A gente vai ficando sem lugar para aquelas coisas. Aquelas coisas vão ficando espalhadas pela casa. Ou até mesmo dentro de quartinho da bagunça. Gaveta da bagunça. E aquilo você não consegue manter organizado. Porque tem muita coisa ali que não é essencial. Que você não usa. Que não é importante para você. Então pode desapegar sem dó. Porque isso está atrapalhando a sua vida. Eu mesma quando morei na república. Com as minhas amigas de faculdade. A gente tinha um quartinho da bagunça. Que era um banheiro que estava interditado. E a gente se pegava sempre. Arrumando aquele quartinho da bagunça. E depois que eu me aprofundei mais no minimalismo. Eu vi que aquilo não tinha sentido nenhum. A gente ficar arrumando o quartinho da bagunça. É lógico que tinha algumas coisas ali. Que o apartamento era muito pequeno. Então não tinha um lugar. Então ia para aquele quartinho. Mas aí a gente sempre deixava lá. Ah, isso aqui a gente pode precisar algum dia. A gente colocava lá. Quando a gente ia ver. A gente estava com um monte de coisa. Que a gente não usava nunca. Pensando. Ah, um dia eu posso usar isso aqui. E depois a gente tinha que gastar um tempo. Organizando aquilo lá. Porque as coisas que a gente precisava realmente encontrar. A gente não encontrava. Porque acabou virando acúmulo. De coisas desnecessárias. Então isso eu cortei. Aqui hoje na minha casa. Não tem nem a gaveta da bagunça. Porque a gente não consegue manter arrumada. Porque quando a gente vê. Já virou excesso. Então isso me ajudou demais. A me tornar mais organizada. Poupando o meu tempo. Que é muito precioso. E eu tenho certeza que o seu também. E às vezes eu sei que construir novos hábitos. Pode ser um pouco difícil para muitas pessoas. Mas tenham persistência, gente. Porque só com a persistência. Que a gente consegue fazer aquilo de forma automática. E não pense muito antes de fazer. Porque senão a preguiça bate. E a gente acaba se entregando. Faça. Se tiver que fazer. Faça. Naquele momento ali. Que depois no final do dia. Você vai ficar muito orgulhosa de você mesma. E eu sei que você é capaz. E o vídeo de hoje foi esse. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Compartilhe com seus amigos. Com seus contatos. E eu espero você no próximo vídeo. Tchau, tchau.